No ar, programa Estênio Melo Show, com muito mais músicas e alegria em sua TV. Apresentação, Estênio Melo. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Independente se o garçom passou na frente ou não, o programa é meu, quem manda sou eu. Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Está começando o programa Estênio Melo Show, só pra você. Aqui diretamente do Peijão de Corda, a Avenida Zé 400, se vira, quer parar com esse negócio? O bicho também quer aparecer mais do que eu. Quer aparecer, mas nunca vi um tecladista desse que quer aparecer. Eu vou começar o programa hoje agradecendo a Deus e ao público presente e chamar pra começar esse programa pra cima, este cara que não conseguiu crescer muito. Tiago Siqueira! Ô potência! Vamos, vamos fazer uma aí. Bora, de cara já. De cara. Vamos fazer uma moda de autoria própria minha, chama Sorte no Investimento. É o que eu desejo a cada um de vocês aqui presente também. Beleza? Segura assim, ó. O trem tá bom, tá bom, tá bom, tá bom demais. E tá cheio de mulher e ainda tá chegando a mais. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. Churrascada todo dia, viola e cantoria. Vamos até a Yaru. Ô trem! Eu fiz um investimento, fiquei rico em só um ano. Casa, carro, comprei fazenda e um apê no centro urbano. Uma casa na cidade, nas moda nóis lá mexer. Tem amigo, tem mulherado, isso que compra nóis bebê. Minha mulher já tem o seu cartão pra fazer compra no shop, cabelo e unha no salão. Seu carro zero, moto usada quero mais não. Minha violeta camina e a minha bota é de pitão. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. E tá cheio de mulher e ainda tá chegando a mais. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. Churrascada todo dia, viola e cantoria. Hoje nós vamos amanhecer o dia aqui no programa. Ah, é? O que que é amanhecer? Certeza, rapaz. É nóis. Só você. Segura assim, ó. Eu fiz um investimento, fiquei rico em só um ano. Casa, carro, comprei fazenda e um apê no centro urbano. Uma casa na cidade, nas moda nóis lá mexer. Tem amigo, tem mulherado, uísque bom pra nóis beber. Minha mulher já tem o seu cartão pra fazer compra no shop, depois do que eu for não, nunca mais vai levar no salão. Meu carro é zero, moto usada quero mais não. Minha violeta camina e a minha bota é de pitão. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. E tá cheio de mulher e ainda tá chegando mais. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. Churrascada todo dia, viola e canta. Só pra galera pegar o refrão. Segura assim, ó. Quero ver todo mundo, ó. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. E tá cheio de mulher, graças a Deus, né? O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. Churrascada todo dia, viola e canta. Joga lá esse ombro pra mim, vem. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. E tá cheio de mulher e ainda tá chegando mais. O trem tá bom, tá bom, tá bom demais. Churrascada todo dia, viola e cantoria. Certeza pra amanhecer o dia. Aê, Tiago Siqueira! Bruto demais! Eita! Segura! Segura, se for lá. Posso ver quanta falta que sentimos De nós em nosso olhar Posso ouvir Até a voz do amor pedindo Tiago Siqueira A gente voltar Quem sabe canta vai ficar bonito, velho Um grande amor Como o nosso Só se vive uma vez Por que ficar insistindo no Talvez Talvez Se em nós Alguém buscamos Se nos amamos Nos amamos Eu tentei Segui em nova direção Mas todo o caminho Que eu encontrava A você levava Percebi Que sem você Não serei Plenamente feliz Um grande amor Um grande amor Como o nosso Só se vive uma vez Por que ficar insistindo no Talvez Se em nós Alguém buscamos Se nos amamos Vamos aplaudir Tiago Siqueira Se nos amamos Se nos amamos Nos amamos Nos amamos Maravilha Lindo demais É moda com força Como é que é? É moda com força Moda com força Olha Moda com pegada, né? Lindo demais Ah, é bonito demais Parabéns pela sua voz Parabéns pelo seu tamanho Parabéns pelo seu cabelo Parabéns pela sua volta Parabéns pelo seu chapéu Parabéns por tudo E parabéns também Já não é mais parabéns O agradecimento Você ter vindo no meu programa E tão longe Eu que agradeço aí Pela oportunidade De verdade Deixe seu telefone De contato aí pra gente Segue a gente lá no Instagram Tiago Siqueira Underline Oficial Telefone pra contato 067 Agora tem um 9 Na frente também Tem um 9 Depois 9209 5434 Facinho assim Seu nome, irmão? Edgar 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 Centurion Centurion De lá também? De lá também Campo Grande Porto Grosso do Sul Campo Grande Terra maravilhosa Vamos aplaudir? É isso aí Obrigado, meu querido Eu que agradeço Obrigado Até a próxima Vamos continuar Com quem? Quem é meu maestro? Atalá? Jorge Lucas e Cristiano? É isso mesmo? Ah, então Vamos aplaudir Jorge Lucas e Cristiano Aê, boa noite, gente Boa noite, gente Simbora de moda Nossa, Cristiano Vamos dar uma música Da gente Abafou Casa Simbora, sim, então Simbora, então Toda a mulher E agora eu não sei mais o que fazer Proquei que eu amava por prazer Minha vida transformou numa velha Adoro essas músicas E agora Não sei se eu vou Chorar É chover Você se casar Com alguém Que não era eu Que não era eu Segura, bebê Sinto um clarão sobre meu rosto Acordei Acordei Mas quis um pouco O vento Você Sorrindo Com alguém E agora Eu fiz o meu Papel Te levei Na lua de mel Tu é sempre Comigo Comigo Olha aí Boa da boa Valeu, gente Isso faz qualquer macho Bebê até cair, rapaz Vamos fazer mais uma Simbora Vamos fazer mais uma Vamos aplaudir Jorge Lucas e Cristiano Simbora, então Boa dança Com uma palminha Essa é boa, hein Será que é a boa, tem essa Segura Se for boa, vamos embora Então é Se alguém souber o endereço Da mulher que um dia Ou em minha vida Grande alegria Onde só um dia E desaparecer Se acha O amor Percindir por ela É o amor Que doí Se doísse nela Eu gostaria Para ver o quanto Em me doer Aí o seu coraçãozinho Não suportaria Para os meus braços Para os meus braços Ela voltaria Ela voltaria Como não voltou Quem aguentou Foi eu Tem dias que perco A vontade Até de viver Notícias dela Não posso saber Vou escrever o jeito De meu bem Vem ver Uma mulher clara Que volta a mão De sorriso lindo E olhos castanhos De cor elegante Que outra não tem Pede a ela Pede a ela Pelo amor de Deus A me procurar Eu ainda moro No mesmo lugar O meu telefone É o mesmo lugar Pede a ela Pede a ela Pra voltar pra mim Pede pra ela Minha paz Já está no fim Sem o seu amor Não dá mais Pra viver assim Distante dela Toda alegria Do meu coração Ela levou Oh, paixão Mesmo que haja Crise de amor Nunca vou me separar De vocês Mato Grosso do Sul Vamos lá Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Do meu coração Ela levou Eita mulher Uma da boa Parabéns Obrigado a você Lucas Jorge Lucas e Cristiano Vai fazer sucesso Já é sucesso Deus abençoe Você sabe que em setembro, se Deus quiser Eu tô lá no Mato Grosso do Sul Eu vou fazer o encerramento da cidade Não, encerramento da cidade não Encerramento da cidade é acabar com a cidade É o fechamento do show da cidade Eu vou encerrar a cidade Vou dar um abraço aí pro Túlio Bassa Família Bassa aí Tiões Nogueira, Autolético e Vandal O parceiro nosso sempre tá apoiando a gente aí Maravilha, tá vendo? Mandar um abraço pra nossa família aí Pra esposa Não, nós apoiamos chegar em casa Deixa o telefone Ó, 67-9617-1204 Ou 067-9915-8334 É isso aí Vamos aplaudir com carinho Jorge Lucas e Cristiano Estamos apresentando Programa Estênio Melo Show Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre em comida típica do Nordeste Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas Prove também do nosso vinho especial da casa Avenida Nazaré 400, Ipiranga, São Paulo Telefone 262-1120 Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre Os seus problemas com pintura acabaram Chegou a Granditer A mais avançada máquina de pintura é LES do mercado Alta tecnologia em sistema de pintura mobiliária e industrial Com ela, além da pintura convencional, você pode aplicar massa corrida, verniz, epóxi e impermeabilizantes E o preço, ó, cabe no seu bolso Acesse agora mesmo granditer.com.br Granditer, segurança e rentabilidade na pintura Doricar, veículos novos e seminovos Financiados em até 60 meses E aí, Maurício, tudo bem? Tudo bom, Sérgio Então aqui, chegou Comprou Com certeza a compra Financiamento? Financiamento de todas as financeiras Trabalhamos com carros novos, seminovos, zero abaixo da tabela Tenho certeza que você vindo aqui vai dar negócio Taxas competitivas Faça uma visita, certeza que você vai comprar Então, na Doricar, é mais fácil comprar Vem! Vem pra Doricar, onde é mais fácil comprar Telefone 290100002 Autoescola Positiva Na Autoescola Positiva, você tira sua habilitação para carro, moto, ônibus e carreta Com rapidez e em 5 vezes com o primeiro pagamento para 30 dias Autoescola Positiva Praça Marechal Deodoro 235 Ao lado do metrô Fone 3662-2956 3662-2956 Autoescola Positiva Estamos aqui na freguesia do O, na rua Bonifaz Cubas 94, Lago do Clipper Estamos fazendo grandes promoções Em 12 pagamentos no cartão Ou com algum grande desconto Não cobramos frete, não cobramos montagem Tua Bonifaz Cubas 94 Telefone 3931-5855-3931-2033 Nosso site www.margilplanejados.com.br Voltamos a apresentar o programa Estênio Melo Show É isso aí, voltamos com o programa Estênio Melo Show Trazendo pra vocês o trio Voz Nativa Vamos aplaudir! A força de Deus é grande É força que não esgota Eu ando com Deus na frente E pro azar não dou felota Vou colado com a sorte Igual caibro na bigota É, um chute na miséria E fiz ela vir a camota É muita navalha na minha carne É muita espada pra me furar Muita lambada nas minhas costas E muita gente pra me surrar É muita pedra no meu caminho É muito espinho pra eu pisar É muita paixão e muito desprezo Não há coração que possa aguentar Viola que não presta Viola que não presta As flores quando é de manhã cedo Com seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estrala Dois baianos brigando de fagão Dois baianos brigando de fagão Saem fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se espiavam por um buraco na sala A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá preta É verdade Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Essa música deu certinho Com a atual conjuntura A coisa tá preta A coisa tá preta Meu Deus do céu E não tem Expectativa nenhuma de melhorar O pior é isso Maravilha, viu? Obrigado pela sua presença aqui Meus queridos Vamos fazer mais uma? Vamos, bora lá Essa música aqui Minha ex e seu ex Vai ficar no próximo CD nosso Vambora Posso me sentar Pra beber com você Nessa mesa de bar Pra gente conversar Pra gente se conhecer Tá bebendo sozinha Sofrendo por alguém Tô chorando, largado, sofrendo E bebendo sozinho também Talvez a gente se depende mais E se rolar alguma coisa a mais Você me leva pra sua casa Eu te levo pra minha Tanto faz Ai, a gente vai ficando Vai se envolvendo Vai se consolando E acaba esquecendo A gente vai ficando Vai se envolvendo Vai se consolando E acaba esquecendo A minha ex E o seu ex A gente vai ficando E esquecendo de uma vez A minha ex E o seu ex A gente vai ficando E esquecendo de uma vez Ai, a gente vai ficando Vai se envolvendo Vai se consolando E acaba esquecendo A gente vai ficando Vai se envolvendo Vai se consolando E acaba esquecendo A minha ex A minha ex E o seu ex E o seu ex A gente vai ficando E esquecendo de uma vez Obrigado Valeu Rapaz, cadê o apresentador aí? Rapaz, chegou Fiquei emocionado com essa música Eu ia tomar conta desse programa agora Você sabe que eu não gosto de mentir Eu aproveitei o momento De distração Estava comendo um queijo ali É, então Porque o queijo é queijo, né? Lá no Paraguai tem queijo? Tem No meio da chipa Fala No meio da chipa Ramona e queijo Rapaz, não pode falar palavrão aqui, não Rapaz Chipa Baeiro Sim, hein? Esse é o palavrão mais gostoso Que tem lá no Paraguai O que? Chipa Chipa Agora deixa o telefone pra show Nosso contato é 6798362454 6798362454 E quem quiser seguir nós no Instagram É arroba Trio Voz Nativo Oficial É o mesmo prefeito? Não Como é que chama ele lá? Ludmar Ludmar? Ludmar Ludmar Ajude os caras a pagar A passagem pra vir Pra São Paulo Já Obrigado Ludmar Estênio Estênio Diga É A gente pode presentear com o presente que a gente trouxe? É do Paraguai? Eu também É do Paraguai, é Pode, pode Mas não é perigoso, não Não, não explode, não Pode ficar tranquilo Ei Esse é o paizão Ei Tem que ser uma cara de matador danado Você tomar um chimarrão Olha aí É pra tomar Isso é pra colocar café? Chimarrão Tereré Qualquer coisa Ai, tem meu nome aqui também Ó, Estênio Melo Olha só, rapaz Já trouxe um café dentro? Não, aqui é pra você tomar seu chimarrão Não, porque eu ia falar pra você Em vez de café, tola cafeijão Obrigado, gente Vamos aplaudir Trio voz nativa Trio voz nativa Obrigado Obrigado É isso aí Mato Grosso Vem pra cá Não é nem Mato Grosso Boa tarde, Estênio Boa tarde, povo paulistano Trazer pra você um abraço Do Mato Grosso do Sul Do povo de Campo Grande E pra você e pra todos os paulistanos Alô, Campo Grande e Mato Grosso do Sul Obrigado pela audiência Vamos aplaudir Mato Grosso O preço dessa solidão Espalha uma folha sobre o chão de giz A mero deva nos tolos Cabe torturar Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Esbarro bala de canhões É inútil Pois existe o meu vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Agora pego o caminhão na lona Voar no caute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Eu senti anos de boi Dex, novembro Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quantas pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo Isso é assunto popular E não mais Tô indo embora Não mais Tô indo embora É isso aí Vamos aplaudir o Mato Grosso Beleza Aê, meu parceiro Tudo bem? Tudo bem, senhor Rapaz, quando o meu amigo Estudei em Mato Falou que ia trazer o Mato Grosso Eu digo, e o Matias? Ele falou, não, é o Mato Grosso Eu digo, tá no Brasil? Tá fazendo show? Você quer o Mato Grosso? O Ney Mato Grosso? Não, não Mas você é muito melhor Obrigado Essa voz, não, não mais Tudo embora Se fosse o Ney Mato Grosso Não existe pecado Do lado, de baixo Do ecoador Não Aqui o programa não é bagunçado, não Aqui não Aqui é Foi isso É bebendo ou é bebendo? Menino Demorou Você demorou Vamos fazer mais uma? Vamos fazer Vamos lá Vamos aplaudir Mato Grosso Sem Matias Gosto quando sua mãe Em passear no meu corpo Atrevida Minha sanha Minha tiça Minha ranha Me deixando quase louco Desgraçado Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu O meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Eu guardei para doçar um fruto especial Como é que é, moçada? Só sei que você dá Tudo que tem Oh, menina Tem mal a você Não há ninguém Num alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Aê, São Paulo Segura aí Passação especial De Juan Carlos Diz Nos teclados Fala Ele tá aí participando Fala Segura o Juan Carlos Vamos pensar no novo assim É, vamos começar Gosto quando sua mão Aê Vem passear no meu corpo A mim no meu bolso Atrevida Minha sanha Minha tiça Minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata Não sei quando ela relata Que o meu amor é seu Vem aqui Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro véu Que eu guardei Para adoçar Um fruto especial Só sei que você faz Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Num alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Dá uma vontade de beber Danada, viu? Mato Grosso e sem Matias Ô, rapaz Fátima Leão Fátima Leão Nossa amiga Já esteve no programa aqui Maravilha Cara, eu quero agradecer Tua presença Deixe seu telefone Para contato, meu querido Maravilha 067 067 93 24 70 08 93 24 70 08 Ou 9901 0455 0455 Ligue já Se for cobrar Vamos, seu Maldir Intervalo Intervalo de novo Esse programa só viu De intervalo Estamos apresentando Programa Estênio Melo Show Dorica Veículos novos e seminovos Financiados em até 60 meses E aí, Maurício, tudo bem? Tudo bom, senhor Então, aqui, chegou Comprou Com certeza a compra Financiamento? Financiamento Todas as financeiras Trabalhamos com carros novos Seminovos Zero abaixo da tabela Tenho certeza que você vindo aqui Vai dar negócio Taxas competitivas Faça uma visita Certeza que você vai comprar Então, na Doricá É mais fácil comprar Vem Vem pra Doricá Onde é mais fácil comprar Telefone 290100002 Autoescola Positiva Na Autoescola Positiva Você tira sua habilitação Para carro, moto, ônibus e carreta Com rapidez E em 5 vezes Com o primeiro pagamento Para 30 dias Autoescola Positiva Praça Marechal Deodoro 235 Ao lado do metrô Fone 3662-2956 3662-2956 Autoescola Positiva Os seus problemas com pintura acabaram Chegou a Granditer A mais avançada máquina de pintura É LES do mercado Alta tecnologia em sistema de pintura Mobiliária e industrial Com ela, além da pintura convencional Você pode aplicar massa corrida Verniz, epóxi e impermeabilizantes E o preço, ó, cabe no seu bolso Acesse agora mesmo Granditer.com.br Granditer Segurança e rentabilidade Na pintura Estamos aqui na freguesia do O Na rua Bonifácio Cubas 94 Lago do Clipper Estamos fazendo grandes promoções Em 12 pagamentos no cartão Ou com algum grande desconto Não cobramos frete Não cobramos montagem Boa Bonifácio Cubas 94 Telefone 3931-5855-3931-2033 Nosso site www.margilplanejados.com.br Voltamos a apresentar O programa Estênio Melo Show É isso aí, meu amigo, minha amiga Voltei, já estava com saudade Programa Estênio Melo Show Toda sexta-feira, toda sexta-feira Nas quatro e meia às cinco e meia da tarde Você não pode perder Manda o cunhado embora Fica só você na boa Eu vou trazer Se esse meu tecladista Deixar eu falar Obrigado Até que enfim Você parou na hora certa Aliás, se você não para na hora certa Você vai ser mandado embora E pra mandar embora É rapidinho Eu não preciso de você Eu só preciso de você Não, é pra rimar Vamos trazer pra vocês agora Essa menina A voz linda, maravilhosa Até que enfim Cid de Matos Você trouxe sua mulher Pra cantar no meu programa Só traz campada de macho É macho do Mato Grosso do Sul É macho de Cintrolândia É macho não sei da onde Vamos trazer pra você Luana de Lima Cid de Matos Atenção 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 Para um pequenininho, um menino camponês Páscoa de ovelhas pelos campos de Israel E olhava ele, não imaginava um rei Ou muito menos um escolhido de Deus Ou um guerreiro preparado pra vencer Mas o homem olha e só vê a aparência Deus vai além, pois é dele a onisciência E consegue ver aquilo que o homem não vê Mas o homem via um menino que tocava A sua harpa pelos campos e cantava Deus via nele um verdadeiro adorador Deus não escolhe o maior capacita ou menor Quando ele quer Deus não olha a aparência Não há resistência Quando decide oferar Contradiz a lógica humana Pois é soberana A sua vontade Tira o menino do mar Que estava no anonimato E lhe entrega uma nação pra governar Deus é assim Ele é decidido Chama Samuel pra ungir Um escolhido Te deu nome, meu irmão Ninguém ouviu falar Se prepare dessa vez Que Deus irá te usar Loana de Lima Pode aplaudir Linda, mensagem maravilhosa Pra você refletir Dessa vez é você Um escolhido da casa do rei O menor da casa exaltado por Deus É o Mardokeu que Deus irá usar Dessa vez é você Um sonhador escolhido por Deus Passou pela prova, mas prevaleceu Meu irmão, entenda Dessa vez É você Que maravilha Como é que tá, minha querida? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Prazer ter você aqui no meu programa Prazer é todo meu De poder vir aqui no teu programa Participar juntamente com todos E transmitir a palavra do Senhor Através do louvor A todos que estão ouvindo E os ouvintes em casa na televisão Com certeza Então eu me sinto muito honrado Por estar aqui no teu programa Quero mandar um forte abraço Pra minha terrinha Onde que eu moro Distrito Quebra Coco Distrito de Cidrolândia Mato Grosso do Sul Mandar um abraço também Pessoal de Cidrolândia Quebra Coco, é? Quebra Coco Alô, Quebra Coco Quebra Coco Um abraço Mandar um abração Pro meu produtor Raul Lima Eu quero mandar um forte abraço Pra minha mãezona Que a guerreira nunca desistiu de mim Assim como Deus nunca desistiu de mim Jamais, jamais E quero mandar também um abraço Também pro Raul Pra minha família E o Cidney Que tem sido o canal de bênção Na minha vida E todos também Canal de bênção Na vida de todos Que vieram de Mato Grosso do Sul Com certeza Vamos cantar mais uma? Vamos, vamos cantar Luana de Lima Esse título é Só Deus Faz Existem coisas nessa vida Que Deus não compreende Existem coisas nessa vida Que Deus não vê Existem coisas nessa vida Que Deus não vê E nunca vai conhecer Deus não conhece o impossível Deus nunca vê crente fiel derrotado Deus não sabe entrar na guerra e perder Deus não vê outro Deus além dele Ele não conhece alguém igual a ele Ele manda, ele pode, ele faz Ele é capaz, ele é forte, é soberano É tremendo, ele é demais Ele está no controle de tudo E pode fazer o que me perca Machado flutuar Mas se abrir Muralhas cair Gigante ir ao chão E com trezentos soldados Vencer um batalhão E quem lhe ofender Resposta ele dá Envia só um anjo para lhe representar Cento e oitenta e cinco mil No arraial dos assírios Só um anjo destruiu Ele é rei Ele é forte Ele venceu o amor Te adorado Te adorado, exaltado e louvado Nessa terra Ele sempre será Ele é o dono Da minha vida Ele é esperança Divina Sentado no teu trono Lá no céu Ele está Poderoso Do seu olhar Deus não vê outro deus Além dele Ele não conhece alguém Igual a ele Machado flutuar Mas se abrir Muralhas cair Gigante ir ao chão E com trezentos soldados Vencer um batalhão E quem lhe ofender Resposta ele dá Envia só um anjo para lhe representar Cento e oitenta e cinco mil No arraial dos assírios Só um anjo destruiu Ele é rei Ele é forte Ele venceu o amor Te adorado, exaltado e louvado Nessa terra Ele sempre será Ele é o dono Da nossa vida Ele é esperança Divina Sentado no teu trono Lá no céu Ele está Poderoso Está contigo É Jeová Ele está contigo Cuidando de tudo Cuidando de tudo Porque ele é poderoso É Jeová E uma salva de palmas Senhor Jesus Ele merece toda a honra Glória e louva Vem aqui querida Que maravilha Eu só quero agora Que você deixe o seu telefone De contato Para as pessoas Contratarem essa voz Maravilha Estou fazendo baixinho assim Porque não sei nem porquê Eu quero que você deixe o seu telefone De contato Sim É 98527285 E outro também Que é 9847395 Operadora 67 E o código é? 67 67 Isso 67 Vamos aplaudir com carinho Maestro Dê um sol Dê um sol pra mim Por gentileza Só aquele pedacinho É sol maior? Estou me sentindo tão assim Menor Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sai a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faça um milagre em mim Obrigado querida Vai com Deus Obrigado pela sua participação É isso aí meu amigo, minha amiga Momento de reflexão na sua vida Porque tudo é brincadeira Mas não se pode brincar com a palavra de Deus Tá? É isso aí Essa dupla está começando agora A ficar rico Com vocês Não gostaria nunca de apresentar essa dupla Já estou com o disco na mão Estão tão bonitinho aqui nesse disco Tá assim a roupa do Calvi Adalberto e Rudinã Vamos aplaudir Amigo em voz desse carro Na porta de um bar Abre o porta-malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Deixa o volume bem alto e põe pra tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Que a sol separa em três caixas de cerveja Que hoje eu só saio desta mesa Depois de clarear E se a polícia chegar Fica no silêncio Veja que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia Não fecha Este porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Este porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Canção separa em três caixas de cerveja Que hoje eu só saio desta mesa Depois que clarear Depois que clarear E se a polícia chegar Fica no silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia Não fecha Este porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Este porta-malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor 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 Por favor Por favor Telefonista Mande alguém aqui agora Repor o frigo O bar Também mande a cabareira Dar um jeito nesse quarto Que meu bem já vai chegar Telefone pra florista Enviar roças vermelhas Hoje não posso sair A piscina portaria A piscina portaria Pra quando meu bem chegar Deixar ela subir Me mande vinho Me mande vinho Vinho do bom O uísque do bom Do melhor que tiver Eu pago um preço de flor Pra uma noite de amor Com esta mulher Esta noite quero muito Amor do minha Eu quero me sentir Que nem o rei Esta mulher me faz sentir Tão importante Até presentes Para ela eu comprei Na suíte 26 Eu a espero Pra uma noite de amor E com o que quero Se não deixar Ela subir Eu fecho a conta Pago tudo o que eu devo E vou embora Neste hotel Neste hotel Esta noite quero muito Amor do minha Eu quero me sentir Que nem o rei Esta mulher me faz sentir Tão importante Até presentes Para ela eu comprei Na suíte 26 Eu a espero Pra uma noite de amor E com o que quero Se não deixar Ela subir Eu fecho a conta Pago tudo o que eu devo E vou embora Neste hotel Me dou 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 O uísque do bom Do melhor Que tiver Eu falo O preço que for Pra uma noite de amor Com esta mulher Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui Agradecer ao Paraná Viu? O Paraná que trouxe os camaradinhas aqui Nós somos amigos Independente do programa não passar no Brasil inteiro Só em alguns países da América do Sul, América Latina No YouTube Não passa na França O único lugar que não passa é na França Eu agradeço a presença de vocês Gostaria que vocês viessem mais vezes aqui E deixasse o telefone para contato aí Deixar o número do nosso telefone Para contratar Adalberto e Rodinan Família Penhorada agradece Isso! 0 operadora 11 2302 9021 0 operadora 11 2302 9021 E 98155 9038 98155 9038 Todo 0 operadora 11 Certo? Bolerão maestro! São maior! Ae! Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta dor de dormir um pouquinho Estou com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção Agora passa pra cá! E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluso você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Só você Quando acordei não te vi De desespero Chega, não fecha os olhos não Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro E o bem som é maravilhoso Sonhar com você Amor, que saudade Acorda Na hora que você acordar de manhãzinha Já no sábado Inflita E ser uma doma maravilhosa Vamos aplaudir? Amor, como é triste acordar E não te ver Valeu, meu amigo, meu amigo Obrigado, obrigado a vocês Auditório Valeu Um abraço Até sexta-feira que vem Obrigado